A tua voz A calma, a tempestade O teu olhar Afasta todo medo A tua graça transbordou Toda a culpa do meu ser O teu amor me alcançou Pra que eu possa perceber Tu és Deus e poderoso Rei Pai presente Eu te louvarei Maravilhoso Meu Salvador Deu nova vida Me transformou Pra sempre cantarei Pois grato sou Pagou o preço Em meu favor A tua voz A calma, a tempestade O teu olhar O teu olhar Afasta todo medo Afasta todo medo A tua graça A tua graça A tua graça Transportou Toda a culpa do meu ser Amor Amor Que me alcança O teu amor Me alcançou Pra que eu possa perceber Tu és Deus e poderoso Rei Tu és Deus e poderoso Rei Maravilhoso Maravilhoso Meu Salvador Teu nova vida Me transformou E para sempre Sempre cantarei Pois grato sou Pagou o preço Em meu favor Amor Ele tem nos guardado Ele tem restaurado Ele tem ensinado Com amor E transformado Quem eu sou Ele tem perdoado Ele tem abraçado E ao meu lado Eu sei que sempre estará Ele tem nos guardado Ele tem restaurado Ele tem ensinado Com amor E transformado Quem eu sou Ele tem perdoado Ele tem abraçado E ao meu lado Eu sei que sempre estará Ele tem nos guardado Ele tem restaurado Ele tem ensinado E ao meu lado Eu sei que sempre estará És maravilhoso, meu salvador Teu nova vida me transformou Pra sempre cantarei Pois grato sou, pagou o preço em meu favor És maravilhoso, meu salvador Teu nova vida me transformou Pra sempre cantarei Pois grato sou, pagou o preço em meu favor Amém 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 Amém